Música No céu, na glória, desfrutaremos do nosso Pai Eterno e sua família para sempre. Mas primeiro temos algum trabalho duro para fazer aqui na Terra. Que é o preparo para a eternidade. De amor eterno com Deus eterno. E começa pela prática do amor. Amor é decisão, é atitude e precisa ser exercitado. Não tem nada a ver com o sentimento. Jesus disse que nosso amor, esse amor uns pelos outros e não nossas crenças doutrinárias. Amor é nosso maior testemunho perante o mundo. Deus nos educa dando responsabilidades familiares. E a principal é a prática de amar uns aos outros. Em verdade vos digo que assim como o fizeste a um dos menores destes, que são membros da minha família, o fizestes a mim. Quando partirmos para a eternidade, vamos deixar todo o resto para trás. Tudo o que levaremos é o nosso caráter. Sabemos que o maior presente que podemos dar a alguém é o nosso tempo. O que Deus deveria nos dar mais um dia de vida, se não estamos usando da forma certa, fazendo o que realmente Ele preza. O que Deus deveria nos dar mais um dia de vida.